E voltamos com mais Sea of Stars. Antes de começar esse episódio, a gente vai pegar uns negócios aqui e voltar pra Brisk, galera. Eu tinha me esquecido. Falta abrir isso aqui e pegar o item que tem aqui dentro. Opa, tem que cair certinho, senão a gente não consegue. Eu esqueci de vir aqui e buscar esse negócio, né? Ah lá, mano, não tô conseguindo cair no lugar certo. É o único local que eu não peguei porque eu... Agora foi. Ótimo, vamos lá. Vamos pegar uns cogumelinhos aqui. Eu pensei que tivesse bugado há dois episódios atrás, mas não tá bugado, não. Vamos lá. As ferramentas do cara aqui. Beleza. Aí, Malu. Bom trabalho. Meus baús estavam intactos. Brincadeira. É o mínimo que eu podia oferecer como pagamento. Bom, vamos voltar agora. E eu vou estar pegando um baú lá no negócio dos corais. E vou estar entregando uns 40 filézinhos de peixe que eu pesquei antes de gravar aqui. Pro menino e pro pai dele que estão pescando, né? Simbora. Beleza, chegamos aqui. Eu não tinha reparado, né? Mas se a gente vir aqui, ó, nessa parte... Tem um caminho secreto aqui. Eu fiquei procurando um tempão como que pegava esse baú aqui no episódio passado, né? Eu simplesmente não achei esse lugar. De jeito nenhum. Então vamos embora. Vamos direto pra... Pra Prisco. Eu vou cortar a gente chegando em Prisco. Tchau! Vamos lá. O pai com o filho deve estar por aqui, né? Se a gente nadar pra cá, entregar os 40 filézinhos pra eles, eles param de pescar. O menino tá enjoado do barco, tadinho. Vamos lá, moleque. Toma aí, ó. Ainda bem. Finalmente podemos ir. Tomem, é pra vocês. Ah! Ganhamos um búzio, um arco-íris, galera. Bom, agora eu vou voltar lá pra dentro da taverna. Pra gente dar início à nossa jornada, beleza? Ficou uma paradinha pra gente ver lá dentro, que eu não tinha visto no episódio passado com vocês. Vamos lá. Aê, vambora. Já pegamos piratas, né? Simbora. Peraí, antes de irmos, escutem aqui. Vocês notaram o tabuleiro de rodas ali no cantinho? A Relojoei inventou esse jogo. Ele ficou muito popular desde então. Olha, foi mal termos enganado vocês. Não é nada demais, mas achei que vocês podiam ficar com isso se quiserem jogar umas partidas de rodas. Partida de rodas, mano? O que é isso? Agora você pode jogar rodas a tabuleiros em quase todas as tavernas. Desafie os campeões das cidades para ganhar novas miniaturas e aprimorar a sua roda. Tá bom. Ah, peraí. Cada jogador controla heróis. O tabuleiro tem um conjunto de rodas padronizadas. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nesse joguinho aqui. Não tem ideia do que eu vou fazer. Eu acho que eu vou de guerreiro, né? Não tem outro. Eu vou de mago. Vamos de mago. Eu vou travar isso aqui. Isso aqui. Não, isso aqui não trava não. Vamos girar. Ah! Beleza. É um duelinho completamente RNG, né? O que eu uso para dar dano aqui? Acho que são os martelinhos que dão dano, né? Trava o martelinho. Trava aqui. Tá de sacanagem comigo, né? Trava. Então eu dou dano com os quadradinhos, mas o martelinho, né? Tô tentando entender essa parada direito. Tá. Beleza. Parece que a gente conseguiu. Eu ainda não entendi se eu tenho que descer minha paradinha antes dos outros ou tenho que bater no inimigo. Vamos ver. Vamos tentar o martelinho agora. Caramba! Beleza. Então eu tenho que evoluir o meu personagem. Não apenas travar a evolução do personagem inimigo. Trava aqui. Trava aqui. Trava aqui. Trava esse martelo aqui. Se eu conseguir evoluir, eu vou conseguir dar dano no inimigo. Cara, tudo martelo? Será que é uma boa ideia? Ah, lá. Virei o mago mais forte. Eles até agora não evoluíram os personagens deles nesse duelinho aqui. Provavelmente a gente tem que... Eu vou tentar só martelinho agora, galera. Pera aí. Vamos tentar esse verde que ficou mais forte aqui. Ahn... Ahn... Nossa! Putz! Parece que o nosso... Eu não tô entendendo nada. Mas vamos lá. Não pode dar verde. O verde é o status que o inimigo... Que o inimigo fica mais forte. Aparentemente é isso. Opa! Vamos tentar martelo. Caramba! Ahn... Vamos tentar de novo. Ah lá! Fiz uma muralha! Ah! Desgraçado! Eu tenho que fazer o inimigo... Ele tem 5 de HP, eu tenho 8. A muralha me defendeu do dano dele. Eu não vou fazer mais muralha, não. Ok. Evolui o maguinho. Bola de fogo. Acho que a gente ganhou, hein? Não, mano. Por 2 de dano a gente não ganhou, hein? Ahn... Talvez eu deva me defender. Trava isso aqui, isso aqui. Trava esse daqui. Isso daqui. Eu tenho que me defender, mano. Que eu vou apanhar. Oh, tô gostando do joguinho. Não parece ser tão difícil não, galera. Trava. 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 Ih, trava. Trava. Beleza. Fiz mó muralha grandona. Não vai ser dessa vez que eu vou morrer, meu amigo. Deixa eu ver o que que eu faço aqui. O guerreirinho ali em cima é o mais forte. Ah, bola de fogo veio em mim. Meu irmão, eu vou morrer. Vamos ver se eu vou conseguir dar algum dano, hein, amigo. Quase, mano. Preciso derrubar aquela muralha ali dele. Será? Conseguimos? Vitória, mano. Beleza. Ganhou. Eu só ganho 10 de dinheiro. Tá de sacanagem comigo. Bom. Vamos vazar daqui, então. Conseguimos aqui. Ah lá. A pirata tem mão. A pirata tem mão. Ela tirou o gancho. Beleza. Fizemos o joguinho aqui. Ah, tem uma coisa. Não sei se a gente pode acampar agora ou não. Vamos acampar depois, vai. A gente tem uma história da Tix, da nossa pirata, pra poder ler, né? Mas a gente pode ver isso daqui a pouco. Vamos comprar aqui uma receita. Receita de papilote. Pronto. Eu não tinha comprado essa receita antes. Vamos lá. Eu achei bem legal o joguinho lá atrás, galera. Comentem aí o que vocês acharam. Eu achei interessante. Não é tão RNG quanto parece, não. É só a gente escolher as cores certas ali. Amarelo pra dar dano. Verde pra... Verde acaba bufando o inimigo. O martelinho faz muralha em volta do nosso HP. É bem interessante. Vamos lá. Vamos subir. Será que tem algum peixe novo pra pescar nessa região aqui? Eu vou vir pra cá pra trás primeiro ver os ingredientes que tem aqui. Ao invés de começar a pescar. Rapaz, esse lago é muito grande. Maior do que os outros lagos. Não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui. Vamos lá. Vamos tentar pescar quais peixes que tem aqui. Casco duro, caravela. Ah. Vamos pegar um ou dois, vai. Só pra pegar aquela... Aquele... Provavelmente tem um achievement de pescar em todos os lugares, né? Vamos pegar mais um aqui. Acho que vou pegar um peixe normal. Vamos lá. Beleza. Vamos pescar mais uma caravela aqui. Eu não queria um peixe. Eu queria uma caravela ali do lado. Não tem problema, não. Aí, pronto. Consegui. Beleza. Vamos embora. Não vou pescar mais nada aqui, não. Tchau. Se não, a gente atrasa o nosso rolê, galera. Ok. Sobrou vir nesse lugar aqui, né? Laboratório abandonado do mago. Eu encontrei a porta, mas pelo jeito eu só vou conseguir abrir uma frestinha. Valtride. Quando quiser, colega. Agora. Ah lá, mano. Violante, depressa. Sossega, grandão. Demolição é meu sobrenome. Ah, tome essa. Ruínas velhas. É um jeito de resolver. Bom trabalho, Marujos. Melhor avisar a capitã que a nossa parte da missão já foi um sucesso. O grupo de Zéu pode precisar de orientações, então vou ficar com eles por enquanto. Claro. É sempre bom ter um mago por perto. Ah, eu mostrarei como sou um aliado valioso. ou não me chamo Kieratan. Como quiser, então. Você vem, Valtride? Aham. Boa sorte aí. Beleza. Não tem nada pra cá pra gente explorar. Vamos entrar. Meu irmão. Que lugar é esse, hein? Nossa, que lugar inusitado. E vejam só esse dispositivo. O que será que ele faz? É muita coisa mesmo. Por que vocês não exploram pouco? Beleza. Vamos explorar. Laboratório abandonado do mago. Parece que isso devia emitir luz, mas está inativo. A luz está acesa, mas falta uma parte. A gente tem que achar uns negocinhos de luz aqui, né? Sobe aqui. Cristal ver. Ah, é um dos cristais, né? Provavelmente. Vou falar com esse cara aqui. De acordo com antigas escrituras, é possível mesclar a luz de diferentes cristais para abrir novos caminhos. Fascinante. Vamos salvar. Vamos vir aqui no acampamento por um único motivo, né? A gente tem que ler a história da Tix. Ah, não apareceu. Não apareceu a personagem para a gente ler a história junto com ela. Depois eu leio a história, então. Ah, eu já peguei um dos cristais. Deixa eu ver se a gente pode ir para cá agora. Não, está fechado. Provavelmente eu vou ter que usar o cristal ali para abrir uma passagem, né? Então, vamos lá. É aqui? Ah. Beleza. Opa. Opa. Maluco. Já começa apanhando. Você joga essa sentinela para o lado. Dá outra ali. Você dá o arco aqui. Você dá o arco aqui. Caramba, ele tem resistência. É fraco contra ataque físico. E forte contra ataque mágico. Pronto, morreu. 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 Ah, abriu pra cá Beleza Eu já ia falar que não tinha lugar pra ir Mas tem Caramba Cristal azul, o que isso faz? Acho que é só um Cristalzinho pra colocar no lugar do Aquela porta lá atrás Vamos lá A gente usou o verde, né? Ah lá Opa Não dá mais pra voltar Deixa eu vier pra cá Ok Cai bem aqui na frente Deixa eu voltar aqui, peraí Puta merda Puta merda Tem sempre esses carinhas aqui, né? Explorando o lugar Mete magia nos dois Nossa, eles tomam muito dano Cara Eles tomam muito dano Dessas magias aqui Parece que esses bichos aqui Estão mais fracos do que Os bichos de antes Sendo que deveria ser o contrário Deveriam estar mais fortes, não? Ou eu tô muito forte Tem esse porém também, né? Pegar todos os baús e equipar os bonecos Deixa os bonecos fortes Tentei bater nas costas do bicho Mas não deu Beleza, acabamos com o bicho Defendi Vamos procurar o Z Manter a vida dele alta Peraí Só bater normal aqui Eu dei mole Coloquei elemento na arma Esse bicho Ele é resistente Ele é mesmo Não tem nenhum cristal aqui Ok Ok Ahn Eu acho que ninguém aqui É fraco contra Eu acho que eu vou só atacar normal Eu vou atacar normal Acho que todo mundo é fraco Contra ataque físico aqui, né? Caramba, não consegui Vamos usar o Lumerangue aqui Finalizar os bichos Eu sabia, mano O bicho tem resistência Ok Ok Vamos fazer um combo de cura? Não, não tem como Vamos só bater normal aqui Maluco O dano é muito alto Eu não tenho Não tenho mana pra nutrição Beleza Beleza Zéu cura o gordinho E cura si mesmo Acho que tá bom, né? Beleza Enche a mana da menina Nunca se sabe Quando pode ter um chefão Esperando a gente Um bicho que possa causar problemas Sei lá Não, não tem como Agora sim Ah Ativamos mais um pedestal de cristal lá embaixo Agora dá pra usar duas cores, né? Agora a gente pode usar duas cores em um lugar só Vamos descansar aqui Vamos cozinhar primeiro, né? Um pouco de vida de um aliado só Vamos fazer um desse aqui Vamos fazer dois vestidão de cogumelo Pronto, vestidão de cogumelo é muito bom Enche a vida Vamos lá Aquele save maroto Simbora Azul mais verde, né? Sumiu o portal Vamos ter que explorar esse local aqui, né? Vamos descer na água aqui Olha um baú Eu quero saber pra que servem essas conchas, mano Tô catando todas Não tem nada aqui pra baixo Nadando Beleza Alá Conseguimos acertar o bicho na Escócia primeiro Vamos lá Lumerangue, hein? Eu vou acabar com esses bichos aqui, mano Ah, chegou no limite Ok Nossa, o bicho era muito fraco O bicho era fraquíssimo Arremesso Você vai ficar lá no meio do seu amigo Ah Um Big Bang ataque aqui Agora você morre Maluco Eu acho que eu vou pegar mana pra todo mundo, galera Defesa 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 física Vamos pegar Ponto de vida? Não, né? Vamos pegar ataque físico com ela Mana O mana O mana é importante Não apenas pra gente usar no combate, né? Mas mana é importante pra fazer isso aqui, ó Fora do combate Curar É importante pra isso aqui também Pra poder usar as habilidades fora do combate Meu amigo Vamos lá Batendo que tem menos vida Batindo errado Defendi Caramba Caramba Não deu tempo E olha que esse ataque eu conheço, hein? Beleza Caramba Barri os dois bichos numa porrada só Tá Cada pedestal que eu ativo é um combate, né? Vamos lá Mais combate Já dá aquela porrada pra deixar o bicho miado já, né? Vai pra perto do teu amigo Tome Abra as águas Abriu Vamos lá Atrás do tesouro mágico Cristal vermelho Esse é o último dos cristais, meus amigos Peraí, não Peraí, peraí, peraí Esse não é o último dos cristais Vamos descansar pra gente As paradas aqui Esse cristal eu vou colocar no lugar de qual? Do verde Ou do azul? Olha lá, ficou amarelo Acho que eu vou ter que ir em dois lugares, né? Ué, peraí, peraí Caraca Tá, entendi Entendi, 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 entendi Então tá Fisei aqui Acendeu É pra subir Beleza Lá na frente Lá na frente eu vou ter algum puzzle envolvendo isso Provavelmente Essa tartaruguinha é fraca contra magia Acabei de perceber As outras são contra-ataque físico Meu irmão Devemos Oh Eu vou ter algum gol E esse urn Dar Aí E esse urn Isso night Agora Eu vou ter algum lado Eu vou ter algum lado Até mesmo GG, vamos lá Tem que decorar aqui, né? Fácil Isso aqui é fácil Esse foi fácil Vamos lá O gordinho usa o arremesso aqui Eu queria juntar os outros dois, né? Eu queria juntar ele com o outro Não com Justamente o bicho que aguenta a porrada, né? Vamos lá Big Bang ataque Não deu dano Não deu dano que eu queria Esse aí nem apanha Detonação Caramba Matou a menina, mano Então esse bicho é o mais perigoso Que tem, cara Não dá pra deixar ele vivo, não Consegui bloquear o trovão Cara, a Valerie tomou 70 de dano Mesmo defendendo É muito HP É muita vida Vamos lá Aham Ok Eu acho que é isso aqui Vamos vir aqui de novo Tá bom Retro É um L Beleza Eu preciso saber do último Que eu me esqueci Vamos lá Um L e um Z É um Z meio tortinho Beleza 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 Não foi tão difícil, não Só dei esse pulo errado ali De propósito Pra deixar a gameplay mais interessante Como é que eu pulo aqui embaixo? Por enquanto não dá Ativei o cristal do meio Mas eu não vou simplesmente Botar os três juntos Não Eu preciso testar Outra combinação de cores Vermelho com azul Talvez tenha uma sala secreta Vamos dar uma olhada Ah, deu roxo Vamos descansar aqui Ninguém merece tomar um raio na cara E gastar toda a mana curando o amiguinho, né? Vamos ver o que tem aqui Ah Tá Tem alguma coisa pra ativar aqui embaixo Ah, um pes... Uma área de pesca? Não acredito, mano Ei, aqui mesmo Dentro do poço Eu perdi meu relógio num lago E um peixe engoliu Se importa de capturá-lo pra mim Deve estar brilhando Tá bom Ah, consegui Maluco, esse peixe é forte Ah lá Relógio dourado Ok Encontrou meu relógio? É esse mesmo Eu agradeço muito mesmo, camarada Aqui está uma pequena recompensa pra você Ó, um baú, mano Armadura do mago De mago do cavale Peraí Tira a defesa física Dá mais defesa mágica Olha É um ganho muito alto É um ganho muito alto Pra gente não usar essa armadura, né? O ganho de defesa mágica É altíssimo Ah, vambora daqui Não tem mais nada pra pescar aqui não, né? Vamos pegar só uma truta lunar daqui Pra ver o que ela dá Acho que ela dá a mesma coisa que a... Qualquer truta, né? É Só um filézinho Ainda bem que eu vim aqui, né? Juntei as cores e vim aqui Cristal verde Antes de entrar, vou salvar aqui Pra não dar merda Hã? Olá, tem alguém aí? Tome cuidado, Gal Não sabemos o que tem pela frente Achei uma coisa O que é isso? Será que a moeda tá aí? Esperem Parece poderoso Se preparem Maluco Eu vou bater Porque eu não sei contra o que Que ele é fraco Beleza Ele é resistente a dano físico Nessa forma Vamos lá 74 Ah, tomei dano Tá bom Vou só bater nele Big Bang Attaque Toma Ah, droga Não timei isso ainda, mano Olha Agora ele deve ser fraco Quanto ataque físico, né? Foi o que eu imaginei Maluco Ele matou o Gal Como é que fica? O cara simplesmente matou O nosso gordinho, cara Levantou Levantou o Gal 50 Maluco A gente tá muito forte Vamos lá Porradão Toma Maluco É muito dano Ah, cara Quase morri Doido Lumerangue na fuça Foi bastante dano Eu diria, né? Recupera a mana Cura Cura Ah, defendi Otário Vai tomar Lumerangue na fuça Na real, não Lumerangue eu vou usar com outro personagem Não Magia eu vou usar com ele, no caso Morreu Olhem, deve ser a moeda que precisamos Moeda do Pacto Morte Viva Beleza Tá aí nossa passagem pra Ilha Espectral Ah, vocês conseguiram a moeda Bom trabalho Vamos voltar pra Brice Que a Capitã tá esperando Rapaz We've done it Dá aquela descansada Não vou cozinhar Vamos só voltar pra Brice Eu diria que foi bem fácil Essa luta, né? Tipo, ele tinha um ataque forte Que dava muito, muito dano Mas a gente tá Até que tá no nível bom Eu vou tentar não fazer muita coisa em off Nesse jogo aqui Pra não acabar ficando muito forte E estragar a nossa experiência, né? Porque por enquanto a experiência tá agradável Por isso que eu desativei a Relíquia Que dá XP Senão vai ficar muito fácil Bom, vocês conseguiram mesmo Excelente trabalho, amigos Nomeio vocês membros oficiais da nossa tripulação Jura? Agora somos piratas mesmo? Cumprimos nossa parte do acordo Vamos levar pra Ilha Espectral agora? Aham Nessa tripulação Um marujo ajuda o outro Isso aí Seu barco é enorme Mal posso esperar Esperar pra ver a cozinha Pera lá, garoto Aquele navio não é nosso, não Não, não, não Nosso tá logo ali Puta merda, mano O esquife estopado Não é lá uma maravilha Mas vai cruzar numa boa O brejo raso Até chegar à Ilha Espectral Meu Deus do céu, mano Só tem que seguir pelo canal Nada de mar aberto Até a gente arranjar um bom navio Então, a menos que tenham assuntos inacabados A gente pode zarpar pra Ilha Espectral agora mesmo Olha Tamo pronto, não tamo? Na real, não Galera Eu vou usar par para Ilha Espectral no próximo episódio Beleza? Obrigado por terem assistido Fui! Continuamos! Tchau!